Olá pessoas, bom dia e vídeo. Jantinha desse sabadão, saladinha básica de alface, tomate, cereja, pepino japonês, cebola roxa e alface. Aqui eu fiz umas coxas assadas com batata no forno. Ficou assim. E aqui um arroz também com vegetais, que eu só esquentei, não tenho feijão. Aqui eu não cozinhei. Então, ficou assim o nosso fogão. Comidinha simples, mas fabulosa. Saladinha básica, coxa de frango com batatas no forno, no forno, e arroz com vegetais. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tchau.